Jornal da Onda. Hoje é terça-feira, dia treze de novembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. E nós estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site OndaOesteFM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Caminhada de lançamento do projeto Viva pra Valer da Secretaria Municipal de Saúde de Piuí acontece agora de manhã. Daqui a pouquinho reportagem ao vivo com Roselia Morim. Prefeitura de Piuí continua o trabalho de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município. O STJ manda soltar o vice-governador de Minas Gerais Antônio Andrade e outros presos da operação captor. Criminosos usam o nome do Hospital Bom Pastor para aplicar golpes em Varginha. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, o aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Três vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas e trenta minutos, bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, a gente começa esta edição do Jornal da Onda trazendo a informação de um evento que está acontecendo agora pela manhã, atividades do projeto Viva pra Valer. Promovido pela Secretaria de Saúde de Piuí. A repórter Roseli Amorim está no evento e traz informações ao vivo. Bom dia, Roseli. Bom, bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Isso mesmo, Edgar, eu estou aqui na Secretaria Municipal de Saúde, onde começa daqui a pouquinho a caminhada de lançamento do projeto Viva pra Valer, como você disse, hoje, treze de novembro, daqui a pouquinho já vai começar então essa caminhada e após a caminhada haverá um lanche saudável, aqui está muito cheio já, o pessoal já está aqui aguardando pra começar e eu vou falar agora com a Secretária Municipal de Saúde, Aline Barbosa. Aline, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre o projeto Viva pra Valer. Bom dia. Bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da 100.3. É um prazer poder ter recebido vocês aqui conosco num projeto tão importante quanto esse. projeto Viva pra Valer, ele veio de um estudo que o próprio Ministério da Saúde detectou índice de obesidade muito alto em crianças quanto em adultos. Ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa nós a realizamos foi dentro das escolas, isso tudo foi codificado, nós temos a pesagem das crianças anterior e agora posterior, nós estamos fazendo essa avaliação. Então foi uma, essa primeira fase foi feita em parceria com a Secretaria de Educação, dentro das escolas, com o envolvimento da equipe do NACI também. E agora nós estamos começando o projeto que é relativamente específico da Secretaria de Saúde, que nós vamos trabalhar com todos os PSFs através do NACI, né, que é o nosso núcleo de apoio à saúde da família e a gente está trabalhando isso, palestras, orientação de alimentação saudável, estamos trabalhando com a saúde da mulher, para orientar as mães a fazer uma papinha saudável. Então a gente está levando o lanche para eles verem como prepara, ensinando mesmo a mãe a fazer a papinha da receita para usar menos tempero, menos condimento. Então isso é uma parte que as nutricionistas do NACI estão trabalhando, porque hoje a gente percebe que a gente vive numa vida tão corrida que a gente come muito mal, né, e eu falo muito mal, eu me incluo nisso, eu estou reaprendendo agora também junto com o projeto. E dentro disso são feitos também os as caminhadas, as atividades físicas, então é um projeto muito bacana, quem ainda não está participando, procure sua PSF, se inscreva no grupo do Viva para Valer, participe, estão sendo dicas extremamente importantes para a população. E quem ainda te der um tempinho e quiser descer para prestigiar a nossa caminhada, você será muito, muito bem-vindo, porque está muito bacana mesmo. Ainda dá tempo, né, Aline, de vir aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Praça, doutora Belinda de Queiroz, e participar. Sim, pode descer, nós estamos começando agora o primeiro ciclo de palestra, vamos ter a caminhada, vamos ter um lanche super saudável, super gostoso, eu te provei, e acho que vale a pena as pessoas virem aqui para conhecer um pouquinho desse trabalho que realmente está, assim, de tirar sapéu. Eu tenho que agradecer toda a minha equipe do Nath, que literalmente vestiu essa camisa e está trabalhando, porque não é fácil trabalhar com população muito grande, nós já temos aí, é, a Karine, daqui a pouco eu falava, nós temos mais ou menos umas 60 pessoas fixas no projeto, que já está acompanhando e sendo monitorada e ele nem começou, né, então a gente espera que tenha uma adesão grande aí. Sim, eu estou vendo aqui bastante idosos, né, que vão fazer parte aí, vão caminhar e vão também assistir as palestras. Sim, o pessoal que faz parte do PSF também, nós temos um público muito idoso, então esse projeto, a parte do que ele saiu dentro da educação, né, que nós fizemos na educação, agora nós vamos pegar esse público, que é adolescente até o idoso, então nós temos muitos pacientes diabéticos, nós temos muitos pacientes hipertensos, que aderiram ao projeto justamente para poder ter uma qualidade de vida melhor de alimentação, então está sendo assim, eu estou encantada com o projeto e espero que realmente a gente consiga atingir o objetivo maior, que é uma qualidade de vida precessual. Ok, muito obrigada, Aline. Obrigada, tenha todos um bom dia, quem tiver tempo, desce para cá, que nós estamos esperando. Ok, eu vou falar agora com a nutricionista do NASP, a Karine Rodrigues. Karine, é muito importante a alimentação saudável, né, Karine? Sim, é, bom dia a todos, alimentação saudável é, é muito importante, né, hoje em dia eu digo que ela é a base para uma saúde saudável, de você ter uma boa saúde. E esse projeto, a gente faz em parceria, junto com os educadores físicos, então a gente ali, atividade física e educação alimentar, que é a base para você ter uma saúde legal. E nesse projeto a gente faz ele de 15 em 15 dias, abrange todos os PSF, é aberto a todo o público, então de crianças a idosos, todo mundo pode participar, tem pesagem, avaliação nutricional, lanche saudável, atividade física e eu acho que é muito importante para quem se preocupa com a saúde participar, então estou fazendo um convite, procure seu PSF, para você se inscrever e ficar a par disso tudo. Ok, Karine, muito obrigada e também hoje você vai fazer a palestra aqui? Sim, vai ter a palestra daqui a pouco, eu e a Aline nós vamos fazer, os educadores físicos também, depois a caminhada e em seguida o lanche que está super saudável, a gente fez com o maior carinho para todo mundo, super bacana. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada a você. Então é isso, Edgar, já vai começar então a caminhada e logo em seguida um lanche aqui com muitas frutas e em seguida as palestras e todos estão aqui aguardando e como a Aline disse, vai dar tempo então se as pessoas quiserem ainda vencer até aqui a praça doutora Veneci Queiroz e participar dessa desse projeto Viva Pra Valer. Ok, Roseli, muito obrigado pelas suas informações. Oito horas trinta e seis minutos, Roseli Amorim falando ao vivo diretamente ali da Secretaria Municipal de Saúde de Pio Ionde está acontecendo um evento, né? O projeto Viva Pra Valer. Oito horas trinta e sete minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. A Secretária de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Pio I, Elenice Miranda e o responsável pelas estradas do município Anderson Silva deram coletiva de imprensa ontem sobre a situação das estradas rurais do município e que que foram danificadas pelas constantes chuvas dos últimos dias. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Prefeitura de Pio I continua o trabalho de recuperação e manutenção das estradas vicinais do município. Após a chuva intensa que caiu nos últimos dias, que danificou várias estradas vicinais da região de Pio I, a Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, retomou o trabalho de manutenção preventiva e corretiva, que já vinha sendo feito nos mais de mil quilômetros de estradas da região. Com o período chuvoso, a manutenção que é feita na área rural fica prejudicada. No entanto, com a estiagem, a Prefeitura de Pio I, por meio do Departamento de Estradas, tem intensificado o trabalho para resolver os problemas emergenciais. É o que nos fala a Secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, Helenice Miranda, que nos falou também sobre alguns fatores que ajudam a formar os atoleiros durante este período. Não são todas as estradas, são algumas regiões e alguns trechos. As estradas estão transitáveis, estão assim, dentro das condições, que nesse período chuvoso isso é normal acontecer. Realmente vai acontecer algumas poças d'água, algumas coisas do tipo e alguns pontos críticos que realmente ficam, prejudicam o trânsito. Dá toleiro, mas é coisa natural do período chuvoso. Helenice disse que conta com a colaboração de todos os proprietários rurais em permitir ao município fazer cacimbas e tirar enxurradas e que o produtor rural deve ser parceiro da prefeitura no sentido de conservação das estradas rurais. Alguns produtores, eles não aceitam a gente fazer o escoamento da enxurrada porque eles falam, ó, vai danificar meu terreno. Quando a gente conversa com o produtor que ele compreende a importância dessa tirada de enxurrada, a gente sugere a ele, fala, olha, nós temos também a possibilidade de tirar a enxurrada e fazer uma cacimba para o senhor. Muitos concordam, são parceiros do município nesse sentido, mas alguns são resistentes, eles não aceitam as retiradas de enxurrada. Enxurrada, infelizmente, não tem como a gente mudar o leito da água. A água, ela corre no sentido para baixo, né? Então não adianta falar assim, ó, vou mudar aquela enxurrada para ela correr para o outro lado. Não funciona assim. Se fosse, era fácil. Se as estradas tivessem repletas de materiais, com certeza, esses transtornos poderiam ser evitados. Porém, o município, ele enfrenta as dificuldades da burocracia. Para hoje, ele fazer uso de cascalho, que é o convencional, que é colocado nas estradas rurais, precisa de fazer o licenciamento ambiental. Hoje, um licenciamento ambiental, ele não fica pronto em menos de dois, dois anos e meio. Nosso prefeito, junto conosco, o departamento jurídico da prefeitura, nós já estamos assim, desde o início do mandato do DECO, correndo atrás disso para regularizar cascalheiras. Então, acredito eu que mais um ano, um ano e pouco, o município terá alguns pontos de cascalheira já regularizados para sanar essas dificuldades. De acordo com o responsável pelas estradas, Anderson Silva Rodrigues, o Andinho, cerca de oito regiões estão no estado emergencial. Porém, estes locais receberão o trabalho de correção e manutenção o mais breve possível, uma vez que com a chuva não é possível realizar o trabalho. Andinho nos falou sobre os pontos que estavam mais danificados e precisam de reparos emergenciais. Foram primeiro que a gente detectou os farias, já hoje, na parte da manhã, a gente já está lá solucionando o problema. Tem região ali da, como que eu posso falar, Almeidas ali, ali é Santa Júlia, Aruan. Tem a região do Jacu, que é o conhecido como desvio aqui do pedágio. Temos também a Penedos, Penedos. Temos a região do Correio do Cavalo, também tem ali do Rochedo. São esses pontos, até agora, né? Mas em questão de trafegar, tá trafegável a estrada. Na manhã desta segunda-feira, 12, um dos pontos que teve parte da via danificada na região dos farias, já esteve recebendo o trabalho de manutenção. No local, está sendo utilizado munha de brita, para que a vinha fique mais segura. Assim que for finalizada a região dos farias, o próximo local a receber os trabalhos da secretaria, será a região do Jacu. Lógico, se a gente tiver a condição de o tempo ajudar, a gente vai solucionar esse problema nos 30 dias, eu acredito que sim. Porque, o que acontece? São pontos distantes, tem o problema da locomoção, dos maquinários, dos equipamentos, para a gente solucionar esse problema. O trabalho de recuperação de estradas rurais tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e acesso de veículos, proporcionando acesso da população rural a serviços básicos, como educação, saúde e lazer. Estamos trabalhando incansavelmente para manter nossas estradas em bom estado de conservação, disseram os responsáveis pela pasta. Todo mundo que liga, que fala, que está dando problema, a gente dá um atendimento especial e à medida que disponibilizar os equipamentos, saiu de uma região, a gente já desloca para a próxima, de forma que atenda a todas as solicitações. No Jornal da Onda, notícias regionais. Agora são oito horas e quarenta e três minutos, olha aí, atenção para esta informação, trata-se de mais um golpe que está sendo aplicado na região e agora na cidade de Varginha. Criminosos estão usando o nome do hospital Bom Pastor, um hospital da cidade de Varginha, para aplicar golpes por telefone em cidades da região. Os criminosos pedem que sejam feitos depósitos de diversos valores para custear tratamentos médicos. O hospital tomou conhecimento do fato após familiares de pacientes relatarem que haviam entrado em contato por telefone e solicitaram depósitos em algumas contas bancárias para arcar com os custos da internação e procedimentos médicos realizados no local. Segundo o comunicado da Prefeitura de Varginha, todo atendimento oferecido pelo hospital Bom Pastor é coberto pelo sistema único de saúde e medicamentos, equipamentos, equipes médicas e de enfermagem estão inclusos na cobertura. A diretoria do hospital lamenta o ocorrido e alerta que em casos de golpes como este, as vítimas devem procurar a polícia para que as medidas adequadas sejam tomadas. Ou seja, criminosos, eh, tem a informação, obtém a informação de que um parente está internado em determinado hospital, eles ligam pra pros familiares dizendo, passando-se por um funcionário do hospital e pedindo dinheiro, né? Para custear as despesas da pessoa que está internada. Então, isso é um golpe já conhecido nos meios policiais e que está sendo aplicado nesse momento na cidade de Varginha. Então, todo cuidado é pouco. Ao receber uma ligação, um pedido de dinheiro, alguma coisa, não faça. Certifique primeiro o que que está acontecendo, porque essas pessoas elas são muito bem articuladas, elas têm um poder, uma persuasão, um poder de convencimento muito grande. Então, assim, todo cuidado é pouco em relação a esses golpes, telefonemos que a gente recebe, pedindo dinheiro, pedindo informação, eh, tomem cuidado com isso. Oito horas e quarenta e cinco minutos. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito e quarenta e seis. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, concedeu um hábias corpus ao vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, preso na sexta-feira pela operação Capitu. O recurso foi ajuizado pelo advogado do político Rodrigo Ribeiro. Antônio Andrade é acusado pela Polícia Federal de participar de um esquema de pagamento de propina pela JBS, enquanto foi ministro da Agricultura no governo de Dilma Rousseff entre dois mil e treze e dois mil e quatorze. Oito horas e quarenta e seis minutos, o secretário de governo de Minas Gerais, Odair Cunha, informou a imprensa ontem que o décimo terceiro salário dos servidores estaduais pode não ser pago em dois mil e dezoito. Segundo o secretário, não há uma data definida para depósito do benefício natalino. Nós ainda não temos um calendário possível. Existe uma comissão que está debatendo isso com os servidores do estado. Nossa expectativa é de que nós tenhamos uma definição do décimo terceiro salário na primeira quinzena de dezembro, afirmou o secretário. No ano passado, o décimo terceiro salário dos servidores foi parcelado em quatro vezes e só foi quitado em abril de dois mil e dezoito. A exceção ficou por conta dos funcionários da saúde e da segurança pública, que tiveram o vencimento dividido em duas vezes. Oito horas e quarenta e sete minutos. Olha, o Detran de Minas Gerais afirma que foram aplicadas sete mil multas devido ao uso do celular em dois mil e dezoito. Vamos conferir a reportagem com a Gabriele Junqueira. Você está ouvindo Jornal da ONU. O Detran, Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, afirmou que no primeiro semestre deste ano, foram aplicadas sete mil multas no estado devido ao uso de celular enquanto dirige. Um aumento de quase vinte por cento em relação ao mesmo período de dois mil e dezessete. Utilizar o aparelho celular enquanto dirige é infração gravíssima e o valor da multa é de duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos. Além disso, o condutor recebe sete pontos na carteira. Este comportamento se repete em vários pontos de Minas. Há motoristas falando no telefone, mandando mensagens, além de aproveitar o congestionamento ou o semáforo para olhar o celular. O empresário Diego Oliveira Diniz, por exemplo, confessou que já utilizou o celular enquanto dirigia, mas disse que pretende diminuir porque tem vários exemplos de parentes e amigos que bateram o automóvel. No entanto, o chefe da divisão de habilitação e controle do condutor do Detran, delegado Ednelton Caracci, afirmou quanto menos o motorista tiver controle sobre o carro, pior se torna infração. Um simulador que contém parceria entre a PUC Minas e uma empresa automotiva consegue criar situações em um ambiente virtual e mostra o perigo que é dirigir no celular. Gabriele Junqueira, para a agência Amirti de Notícias. Agora são oito horas e quarenta e nove minutos, acompanhe a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas e quarenta e nove minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura, sessenta quilos, a cotada em Varginha, quatrocentos e quarenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e trinta. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a setenta e oito e dezesseis. Arroba do Boi Gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e um reais. As informações são do site AgroLink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para a frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas cinquenta e um minutos. E vamos saber agora, primeiramente, fazer o convite pra você participar do nosso jornalismo, né? Mande a sua mensagem curta de voz ou vídeo. Você pode filmar o que está acontecendo na sua rua e no seu bairro e enviar pra nós. Se preferir, mande seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Olha, não se esqueça, diga seu nome completo e de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. E confira agora a previsão do tempo para hoje aqui em Piuí e toda a região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira treze de novembro a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade de sete milímetros de chuva, a temperatura varia entre dezoito e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois por cento a noventa por cento. As informações são do site Climatempo. O Jornal da Onda é som e imagem. Assista e ouça através do nosso aplicativo. Site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três. Hashtag vem com a gente. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e dois minutos, a sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Ligue ou mande WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. A gente volta amanhã e contamos com a sua participação e audiência. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Bom dia pra você que acompanhou o Jornal da Onda até agora. Continue com a programação da Onda Oeste FM porque eh eh está chegando eles aí Rodolfo de Castro e Raica Esposato para apresentar o show da Onda nesta manhã de terça-feira. Um excelente dia pra vocês, a gente volta amanhã às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Onda.